Eu cheguei um minuto depois do cara quase Agora é a humilhação Fala pra vocês Ah não Ah você pegou meu item seu corno Eu tô na areia Nossa cara eu tô lá atrás que humilhação Tu ganhou porque o meu demorou pra carregar A parte que eu mato sou filha da mãe Nossa mas quem me atirou um míssel Ah vai Eu tô em terceiro, tô em terceiro, agora eu tô em quarto Mas agora eu tô em terceiro de novo Eu não peguei um item, nossa eu sou... Nossa eu passei reto do item velho Pega um item, isso, pega um item, ótimo Não, ah passei reto do item de novo cara Nossa que feio Ah Já tá em quarto? Você não tá em primeiro? Primeiro nada cara, eu tava em terceiro velho Primeiro nada cara, eu tava em terceiro velho Nossa o outro ali precisa ser de todo mundo cara Esses americanos tão com muita vantagem cara Terceiro esse aí Não filho da puta, não me atira um míssel A dash eu tô chegando Caraca o que é isso? Nossa senhora, esse cara tá tirando barril, laser, que diabo é isso? Eu tô chegando Tá chegando é? Nossa cara, fui lá pro mato, peraí Eu tenho um nisso Que eu errei Nossa agora, meu deus Vai dar areia seu corno Ah não sacaneia Não Bolinha dos inferno Haha, te acertei então com ela Pareceu pra mim, você acertou zerando Te fudeu Ah, para de ir pro mato cara Ah, perdi é Nossa Nossa cara Nossa, ganhei dois shield Nossa, que legal Ah, coca Ah droga Esse cientista é muito ruim cara Ah, se eu acho que você ganhou droga Você ia fazer kamikaze em mim né? O seu corno Eu não cara Eu não seria capacidade de fazer isso Não, imagina. Não, só que tem já. Ó o mapa, cara. O seu ganha... Não, 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 não. Eu tenho primeiro, né? Acho que o jogo ficou com dó de mim, cara. Não é possível. Me deixar em primeiro aqui. Sai, sai, sai. NÃO, FILHO DUMA ÉGUA! O que? O que? O que? Nossa, eu não peguei um item, cara. Comecei em primeiro no loop, já tô em penúltimo. Nã, nã. Tô... Com certeza tá em último, cara. Não, tô em quarto. Não, com certeza tá em último. Não. Não tô, não. Filha da... KENGUDO! Sai! Sai! Caraca, que foi isso que eu fiz! Sai, não! Aaaaaaah, filha da mãe! Eeehee! Ah, não tem ninguém perto pra usar isso aqui, mano. Que que tu quer usar? Não, nossa, eu caí. Ah, que droga! Ah, cai de novo, cara! Para com isso! Porra, até o cara se acostumar com isso aqui, velho. Primeira vez que tô jogando, então dá uma desculpa. Eu joguei isso aqui há muito tempo atrás, cara. Flux? Que que é flux? Eu não sei. Nossa. Não usa pra ver. Desde que você não me acerte. Mas você pode usar pra dar os outros, cara. Ah, para com isso, cara. Eu não entendi o que que isso aqui faz. Ah, eu também não sei. Ai, gira! Caralho, esse lag na hora de dar de dirigir com o carrinho é foda, velho. É, eu falei? Que bosta, velho. E essa curva aqui o cara tem que tomar muito cuidado. Ah, eu caí. Vai! Vai! Capeta! Passei. Não. Nossa. A cor é? A gente já tá no fim. Ah, pronto. Tá vendo todo o mato mesmo. Falou. A-há! Nossa, olha aí, cara. Peguei um boninho de todo mundo aqui. Na verdade, pegou as três minhas. Me deixem, me deixem terminar a corrida, meu pai. Qual o problema, cara? Vai! Terminei. Puxa, agora é a última parte, batalha. Como assim, kill? Como é que... Eu quero me matar, cara, vou perder já. Ah, eu não sei se tão, tão, tão. Tão, tão, aí chega lá, tô o primeiro que morre. Ah, já começou, caraca. Aí eu... Ah, filho da mãe. Nossa, que lagzinho do cacete foi essa. Alguém eu pego. Ah, eu ia te matar, seu corno. Por que você tá fazendo bullying comigo, cara? Eu não tô fazendo bullying contigo, véi. Isso aí é... Não. Isso é coisa que tu acha que eu tô fazendo, mas eu não tô fazendo. Nossa, passei seco no místico aqui agora. Nossa senhora. Eu... Que eu... Eu... Não... Morri. Agora... Agora... Desconto. Falei que eu sei o primeiro. Oh, pior que eu curti essa musiquinha deles, cara, que eles escutaram no blues. Nossa senhora. Ah, eu tô vendo ali, você tá com duas bolinhas. É... Acerta um lança de cara. Porra! Morreu. Ah, não. Você ali girando, ó. Eu não tenho noção do que que esse disco faz, cara. Ah, dispara. De preferência, mirando pra alguém. No hug. Que? Eu me matei? Ele morreu também. Porra. No. Que doideira. É, eu fiquei em segundo. Como tu ficou em segundo? Porque eu sou lindo, cara. Lindo, caralho. Ah, eu tô em segundo ali. Aqui tem tosco, cara. Cara, na minha frente eu pedi eu pegar um míssil. Falou, Rodeci. Falou nada, cara. Ativei o shield antes. Sou mais esperto, velho. Porra, eu fui só pegando esse blob, cara. Que raiva que dá. Ah, eu peguei o blob também. Oh, filho da mãe. Alguém bateu em mim aqui. Alguém bateu em mim aqui. Ah. Tá muito bom. Oh. Rocket. Nossa, errei o míssil, cara. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô me matando sozinho, velho. Ah, não. Mas eu não vou sozinho pro inferno aqui, não. Filha da mãe. Ah, é? Cadê você, então? Vem aqui, hein. Sai de mim. Errei o míssil. Ah, errei. Não, eu já não fui o primeiro que morri, ó. Quem morreu o primeiro? Filha da... Quem? Quem? Que? Ah. Agora tá todo mundo se matando, né, cara? Sozinho. Só tem mais dois. Não, tipo, eu peguei... Eu fui pegar o item, eu não vi o cara pegou e já me chegou jogando no míssil, cara, na minha cara. Oh, nossa. Se matem logo, gente, por favor. Eu tenho pressa pra jogar, gente. Eu vou seguir o Minecraft aqui. Minecraft? O cara é ali no Minecraft, pô. O cara é ali no Minecraft, pô. O cara é no Minecraft? Ah, tem um cara é no Minecraft. Ah, tá. RG, OP, não sei o quê. É. O IG. Eu usava IG, cara, era isso. Era uma bosta. Mas era o que tinha na ruta. Era o que tinha. Que era Gat. Nossa, mas é assim. Tá tão difícil assim, cara, se matar? Claro, né? Como é que tá em segundo? Cara, eu sou, eu sou, eu sou muito lindo, cara. Eu não, eu não tentei um. Tem uma coisa de errado isso aí, cara. E fim de jogo. Aleluia.